Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde, quem nos acompanha através da internet, nossas redes sociais, da TVL. O tema hoje que eu vou falar hoje é educação. O tema é educação. Eu quero aqui falar da vergonha que continua essa situação referente à construção das creches no nosso município. E trouxe um vídeo aqui com a sequência do que fiscalizei ontem, durante todo o dia, visitando esses locais, com a ajuda da TVL. E mais uma obra paralisada. Este aqui, o CI, Ploteamento de Jardim Germânico. Estou até num sofazinho aqui que está abandonado aqui, um colchão velho aqui também, esperando o prefeito Mário, ver se ele aparece por aqui, fazer uma daquelas lives dele, fazer um daquele selfie. Mas aqui a gente não encontra o prefeito. Nesses locais a gente não vê o prefeito Mário. Para verificar, mais um descaso, olha só. A obra paralisada, infelizmente, o mato toma conta. Em volta da creche, a gente tem visto aí a situação vergonhosa. Podemos seguir. O mato já está tomando conta dos arredores. Ninguém trabalhando, ninguém trabalhando. Essa obra aqui, que já era para ter sido entregue há tempo, também paralisada. Uma grande comunidade, olha só. Aqui no Jardim Germânico, Angela Graz, na toda essa região. Comunidade grande, populosa, onde as mães e os pais têm dificuldade de não ter acesso e não ter vagas em creches nessa região. Estou aqui na Itapauazinha também, na rua Radialista Rodóvice Estreio. Olha bem essa data aqui. Término da obra. Aliás, já estivemos aqui verificando a construção da obra dessa creche, que também não anda. Tem outro descaso, outra obra que já era para ter sido entregue, concluída. A mesma forma que os demais, eram sete, apenas um foi entregue. Esse aqui também, na rua Radialista Rodóvice Estreio, na Itapauazinha. Simplesmente, tem um trabalhador a princípio aí, que está aqui, a princípio, cuidando da obra, pelo menos é o que nos informou, que foi pedido para que ele ficasse aqui. Mas, infelizmente, a obra está paralisada, não tem ninguém trabalhando, tudo aberto. Estou aqui no Bostar, agora, no bairro Bostar, aqui nessa região da Ponta Aguda, da rua que foi atrás, fiscalizando também mais uma obra de construção de CI. Daqueles sete CIs, que apenas um foi entregue até o momento, neste CI aqui tem trabalhadores neste momento trabalhando. Obviamente que as obras, como um exemplo dos outros, estão devagar. A gente vai buscar essas informações de novo, de por que isso está ocorrendo, se a empresa não está recebendo, o que está acontecendo. Porque a maioria tinha a previsão de entrega em 2017. Nós já estamos em que ano? Então, não precisa nem dizer o quanto estão atrasadas essas obras, o quanto estão os pais e as mães esperando para ter uma vaga. As crianças estão crescendo, deixando de precisar de creche e a creche não está concluída. Voltando com as nossas caminhadas pelo bairro de Blumenau, fiscalizando as obras que estão paradas, uma vergonha. A flaca já está nessa situação, o prazo, aquele que a gente pôde ver ali, já bastante atrasada essa obra, eram sete creches em construção em Blumenau, em parceria com o FNDE, em parceria com o Governo Federal, infelizmente, dessa somente uma, até agora foi entregue lá na Rua Nelson Guzarella, no bairro Alga Verde. Essa aqui é o CI Oswaldo de Champs, estive aqui, portão aberto, não achei nem um funcionário trabalhando, a obra está parada, ninguém trabalhando aqui na obra, um descaso do poder público da nossa cidade. Então, o problema das creches continua no nosso município. Prefeito Mário, você que gosta de fazer selfie, videozinho de obras, vem aqui fazer um selfiezinho aqui também, fazer um videozinho aqui também nessa obra parada, nessa creche que não tem jeito de terminar, para o povo dessa região, do bairro da Glória, que precisa de vagas em creche, vem fazer uma live aqui também, fazer um videozinho aqui também. Prefeito, nós estamos fiscalizando, vou fazer uma vistoria novamente em todas essas obras para levar à tribuna da Câmara de Vereadores para fazer a denúncia do descaso do poder público da nossa cidade com as creches no nosso município. Queremos a conclusão dessas creches e a entrega para a comunidade para fazer uso, para a comunidade poder fazer uso desses locais. Estou no Passo Manso aqui agora, na rua Elvira Boronófica, próximos condomínios de Minha Casa Minha Vida. Aqui a placa da obra, embaixo já sumiu a data da entrega, que também era para 2017, já era para ter sido entregue há muito tempo. Aqui o cenário é um pouco diferente, tem o pessoal trabalhando, mas também lento, já era para ter sido entregue este CI. Justamente aqui também, onde tem uma comunidade carente, grande vulnerabilidade social, uma grande demanda por vaga em creche, por necessidade de vaga em creche, e esse CI ainda não foi concluído. E esse que faz parte do conjunto daqueles CIs em construção no município, que andam a passo de tartaruga, infelizmente. Então nós vamos novamente levar essa situação à tribuna da Câmara de Vereadores, temos feito requerimentos, cobranças, cobrado do prefeito, cobrado da Secretaria de Educação, para que agilize essas obras e realmente possa o mais possível entregar para a comunidade, entregar para as famílias que precisam. Concedo a parte, nobre líder do governo. Vamos ouvir então com autorização do orador, em a parte, vereador, líder do governo, Alexandre Matias. Vereador Adriano, um assunto importante para a nossa comunidade, ações relacionadas à Secretaria de Educação. Só lamentar, porque a sua reivindicação, ela é legítima, só apontou para a esfera errada. Nós estamos, e temos que lembrar a nossa comunidade, que são obras que dependem da liberação de recursos do governo federal. Cada uma daquelas placas que o senhor fez questão de filmar e se colocar na frente, tem o símbolo ali do governo federal, justamente demonstrando que aquela obra recebe recursos federais. Se hoje a Prefeitura não tem a condição de continuar as obras nas que estão paradas, é porque o governo federal não libera sequer que a Prefeitura Municipal de Blumenau adiante com recursos próprios a obra e que depois seja reembolsado pelo governo federal, o que acaba amarrando as mãos do governo municipal na execução dessas obras. Então, a nossa parte, vereador Adriano, com certeza o senhor pode ter certeza que está sendo realizada até com valores a maior do que efetivamente era a responsabilidade do município na contrapartida. Também vamos ouvir com autorização do orador em a parte, o vereador Ailton de Souza, o vereador Ito. Vereador Adriano Pereira, parabéns por trazer realmente necessidade dessas creches termina o mais rápido possível. Eu só não consigo entender uma coisa, vereador Adriano Pereira. Recentemente, se não me engano, dezembro, novembro, até janeiro, o prefeito andou desfilando na capital, que ia para o partido Aliança, partido do presidente e tudo mais. Será que ele não conseguiu articular lá em Brasília a impressão desse concurso? Estava quase no pé do partido do presidente. O que faltou ali aquela articulação? Eu acho que faltou um pouquinho do prefeito chegar no presidente lá, ô Bolsonaro, estou indo para o teu partido futuramente, vamos liberar esse dinheiro para essas creches urgentemente. Faltou articulação política, é isso que faltou. E quem vai pagar é o povo, pode ter certeza. Presidente, conselho mais três minutos. Mais dois minutos e meio, foram dois a parte, para concluir o seu pronunciamento, vereador Adriano. Queria concluir meu pronunciamento, aqui concordando em parte com o vereador Matias, líder do governo, o papel dele, logicamente, sempre sai em defesa do terceiro andar, do prefeito, mas concordar com o Ito também. O prefeito Mário parece que não está tendo prestígio, ele não parece que não está naquele grupo que eles falam, entre aspas, fechado com o Bolsonaro, está fora. O cara estava aí empenhado há pouco tempo atrás em sair por aí recolhendo assinatura para o Aliança, para o 38, para o novo partido Bolsonaro, indo a Brasília, levando o pessoal da Oktoberfest para divulgar a Oktoberfest, tirando foto, fazendo selfie, fazendo live em Brasília, agarrado com o Bolsonaro, e agora não consegue resolver um probleminha dessas obrinhas de creche aqui no município? Uma vergonha, Mário. Tu fechar com o Bolsonaro, recolher a assinatura para o Aliança e não conseguir desentravar uma situação dessa para acabar essas obras da creche? Ô líder do governo, pelo amor de Deus, que vergonha. Ô Mário, larga esse Aliança, então, já antes, nem começou, já larga, cara. Sai fora. Pelo amor de Deus, cadê o teu prestígio com o governo federal? Cadê o teu prestígio? É uma vergonha, eu quero saber o seguinte, quantas creches saindo do Napoleão, que largou para o Mário assumir, e com o Mário agora foram feitas em Blumenau com recurso próprio, recurso dos impostos nossos? Nenhuma. Aí fica aí com esse lenga-lenga, com essas crechinhas, e em parceria com o governo federal, não consegue terminar. E aí, claro, vão botar a culpa no governo Bolsonaro, vão botar a culpa no Moisés, vão estar sempre botando a culpa em alguém, e não faz uma creche com recurso público, pô. E os impostos de toda a população de Blumenau, não dá para fazer uma meia dúzia de creche? Quantas creches os outros prefeitos dessa cidade fizeram? Quantas creches João Paulo fez? O Décio Lima fez? E por aí vai. Esse prefeito não consegue fazer creche nova? Fica dependendo dessa meia dúzia e ainda não consegue fazer, pô. Que vergonha, prefeito. E as crianças crescem, deixam de precisar de creche e não conseguem a vaga? Quantas famílias? Olha a fila de espera. Quantas crianças? Vão mofar na fila e não vão conseguir botar os filhos na creche? Que vergonha. Que vergonha. Dá um tempo. Dá licença. A gente, às vezes, tem que perder a paciência aqui. Dá uma vergonha essa situação. Tem várias áreas que estão uma vergonha no nosso município. Prefeito Mário, vamos trabalhar, meu. Vamos trabalhar, bicho. É muita life, é muito selfie, é muito blá, blá, blá. E sempre tem uma desculpa. Ora, recolhendo a assinatura lá na praia, lá não sei aonde, no movimento, não sei o quê. Em prol do aliança. E agora não consegue, não consegue uma ligação para o Bolsonaro. Ô, Bolsonaro, libera o dinheiro aí que eu quero acabar essas creches. Tá mal o prestígio, hein? Tá mal o prestígio. Tá louco. Então, me desculpa, mas, infelizmente, as famílias precisam de vaga em creche. A prefeitura não faz uma creche com o recurso próprio. E aí, nessas aí, com meia dúzia de parceria com o governo federal, sempre vai ter essa desculpa. Tá mal, hein?